Olá pessoal, vamos dar continuidade a nossa aula de desenho geométrico Voltando aqui, vamos trabalhar com o enunciado gráfico Dados a reta RS, obtenho um ponto X que pertence a reta R e que diste 15mm da reta R Temos aqui já as retas, eu vou fazer o enunciado gráfico Como já disse, o enunciado gráfico é o rascunho, propriamente dito Então vamos fazer um rascunho, pode ser a mão livre, eu vou usar minha régua aqui, não necessariamente Faço a minha reta aqui, minha reta R e a minha reta S E o meu ponto X aqui, que vai distar 15mm ou 1,5cm da reta R O ângulo de 90 graus O enunciado verbal é usado a nossa língua corrente Então, obtenha o ponto, que ponto que é esse? Ponto X Que pertence a reta R dada Essa reta foi dada E Tista 22mm Olha aqui Do Ponto A Exército bem simples Um é só fazer o rascunho do desenho O outro é colocar o que está aqui do meu enunciado gráfico Para o meu enunciado verbal Esse aqui é o meu enunciado gráfico, provavelmente o rascunho Enunciado Feito Vamos aqui agora Ah, questão que já foi trabalhada até na prova Vamos dar uma olhada nisso aqui Pessoal, dados os pontos A e B E a reta R Obtenham o ponto X Que diz T D A e B E diz T 2cm da reta R Reta R dada 2 pontos aqui Eu preciso de um ponto que esteja aqui no meio Desse ponto Dessa região aqui Que é a distância entre A e B Então ele vai ter que estar aqui Em uma certa região Para você Você poderia fazer da seguinte forma Vamos ligar esse ponto aqui Nós temos Esses dois pontos Nós temos um segmento de reta Vou ligar os dois aqui com a minha régua Temos um segmento Vou pegar o meu compasso Tá Abrir um pouco mais que a metade Aqui Colocar aqui Aqui Ponta seca em A O que vai acontecer aqui Em relação a esse espaço aqui Eu tenho uma reta perpendicular Que vai passar no meio Desse segmento aqui Então eu faço isso Deixo aí Só que ao mesmo tempo Esse ponto que eu tenho que achar Ele tem que estar aqui no meio Então ele está no meio Dessa reta perpendicular Que está Ele é perpendicular Ao segmento AB Tá Também conhecido Para esse segmento A gente também conhecido como Reta mediatriz Tá Ou um lugar geométrico O que fazer agora Ele tem que estar Tem que estar também 2cm da reta Esse ponto tem que estar 2cm Mas ele pode estar 2cm para cá 2cm para cá Se é 2cm O que fazer Vamos traçar Duas paralelas Tá Uma para baixo Outra para cima Não estou especificando Aqui no meu desenho Aonde é a paralela Então vamos lá Abro aqui O meu compasso Em 2cm 2cm Faço isso Posso colocar em cima Aqui Para baixo Aqui O que eu vou fazer agora Eu vou tangenciar Vou tangenciar A minha regra Eu vou tangenciar Esses arcos Que eu acabei de traçar Com o meu compasso Então aqui E aqui Vou tangenciar Assim que Essas retas Tocam A reta perpendicular Ao segmento AB Você vai perceber Que vai tocar em um ponto aqui E um ponto aqui E eu não especifiquei Onde vai ser esse ponto X Então esse ponto Pode estar aqui E esse ponto Pode estar aqui Vou chamar de X Então ele pode estar aqui Ou aqui Era extra construção Que foi exigida Até na avaliação De vocês Tá Bom Como fazer um Um enunciado aqui Gráfico É o rascunho Então vamos lá A minha reta é Tá aqui Rascunho mesmo Bom Ele tem que estar aqui Ele tem que estar na metade Que eu tenho A e B aqui Que são dados Então ele tem que estar Nessa A e B aqui Eu vou traçar Outra reta aqui Pra simplificar Esse ponto A e B aqui Então Esse ponto Vai ter que estar Esse ponto X Vai ter que estar Num momento aqui Posso falar Que ele vai estar aqui Posso falar Que ele vai Estar aqui Dois centímetros Tá Tá reta R Opa E ao mesmo tempo Ele vai estar no meio Aqui ó Segmento A B Como colocar isso Num roteiro Vamos escrever o roteiro Primeiro O que eu fiz primeiro Traçar a mediatriz aqui Então vamos lá Traçar A mediatriz A mediatriz Do segmento A B Depois O que nós fizemos? Traçar O par de paralelas Em Dois centímetros De R Três Marcar o ponto X Marcar o ponto X Coloca assim O ponto X Né Que é o que? Que é o cruzamento Tá Acima e abaixo Da reta R Está feita aqui No meu exercício A minha construção Enunciado o gráfico E meu roteiro Tá Próximo exercício É um roteiro Vocês vão estar fazendo Pra mim nessa aula Vou fazer mais A construção O enunciado gráfico Vocês farão O enunciado verbal Desse aqui Vocês vão fazer Nessa aula de hoje Tá E vou deixar aqui Então vamos lá Vamos lá Então aqui Dados Olha só Bem simples Os pontos A e B E a reta R Obtenha A reta R Um ponto X Que equidiste Dos pontos A e B Então Pessoal Muito simples Tá Muito simples O que você vai ter Que fazer aqui É fazer De novo Dados ao ponto A Obtenha E a reta R Obtenha Na reta R Ó Um ponto X Que equidiste Dos pontos Então vamos lá Olha aqui Minha linha de construção Eu vou deixar aqui Só pra gente ter uma ideia Tá ligando aqui Meu compasso De novo Claro Um pouco mais Que a metade Tá sequinha Tô com mais Que a metade Usa minha régua Tá criado aí Tá Esse ponto X Aqui Ele equidista Da mesma distância De A E de B Mesma distância E pertence A reta R Vocês vão fazer Um anunciado gráfico Aqui tem outra questão Que vocês vão fazer Um anunciado verbal Muito simples Vamos pra próxima construção Ah garoto Olha aqui Dadas as semirretas VR E VS E o ponto O Obtenha Um ponto Na região interna Do ângulo R VS Que equidiste Das semirretas VR E VS E diz De 3 Centímetros Do ponto O Bom Aqui ele já tá Já tá me falando De Só de você ver O anunciado Você já deve Imaginar Que O que que eu quero aqui Eu quero Uma reta média Que sai daqui Então vai ser A minha Bicetriz Ponta seca Abro meu compasso Qualquer medida Não vai ter uma medida maior Que Meu ângulo Que tá dado aqui Vou colocar a minha Ponta seca Aqui Marco pra cá Marco pra cá Continuo com o compasso Aberto ainda Traço aqui Traço aqui Consegui um ponto aqui Na qual Eu uso a minha Régua Aqui E obtenho A minha Reta Minha Semirreta Bicetriz Uma região Que tá aqui Bicetriz Tá Agora Ele quer que fique 3 centímetros 3 centímetros Do ponto O Como ficar 3 centímetros Do ponto O Só se for Uma circunferência Não tá falando Se é pra baixo Pra cima Pra que lado Então Eu imagino Que uma circunferência Todos os pontos Da circunferência Ficarão sempre 3 centímetros Do Da origem Que é o ponto O Então Abro 3 centímetros Pronto Agora Eu vou marcar Os meus pontos Aonde Interceptou aqui Aqui E Aqui Na minha reta Olha só Vamos aqui listar 3 centímetros Tá aqui O ponto O E daqui Aqui 3 centímetros 3 centímetros E ao mesmo tempo Estarão No meio Aqui Tá Tudo bem pessoal Então Vamos ficando Por aqui Tá Espero que Tenham gostado Bom trabalho Na aula